Música Olá amigos da história, estou de volta. Nos anos 30 e 40, durante a era do rádio brasileiro, surge uma das figuras mais populares e emblemáticas do cenário artístico da história do Brasil. Pélope das Guimarães, Brandão Gracindo ou simplesmente Paulo Gracindo. Ator, locutor, animador de auditório, compositor, redator e poeta. Gracindo deu vida a personagens marcantes no rádio, no cinema, no teatro e na televisão. Como por exemplo, Alberto Limonta, de O Direito de Nascer. O Primo Rico, do programa Balança Mas Não Cai. João Maciel, de O Casarão. E é claro, Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado. Sendo um dos seus personagens mais marcantes. Entre tantos outros, eternizados na memória do povo brasileiro e na história do rádio e da televisão do país. O que muita gente não sabe é que Paulo Gracindo teve uma infância muito difícil. Marcada principalmente pela morte de seu irmão. Paulo Gracindo foi protagonista da novela O Bem Amado. Odorico Paraguaçu foi simplesmente inesquecível. Considerada entre as dez melhores novelas que o Brasil já produziu. Agora eu quero a sua opinião. Deixe aí nos comentários qual a melhor novela que o Brasil já produziu. Comente aí. Este é o vídeo de hoje, a história de Paulo Gracindo. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo nasceu no dia 17 de julho de 1911. No entanto, Paulo Gracindo mudou-se para Maceió em 5 de outubro deste mesmo ano. Com menos de 3 meses de idade. Em Maceió, ou ainda Pelópidas Gracindo, fez a primeira comunhão na Igreja dos Martírios. E iniciou seus estudos no Colégio de Ocesano. Transferindo para Recife, estudou no Colégio Nóbrega. E começou o curso superior na Faculdade de Direito de Recife. Continuou este curso na Faculdade de Direito do Catete, quando já morava no Rio de Janeiro. Ainda em Recife, no Colégio Nóbrega, aos 11 anos de idade, perdeu o seu irmão Epaminondas. Com 13 anos de idade, que também era interno no colégio. Eles participaram de um piquenique com a turma em Caxangá. Onde o menor bebeu da água de uma cacimba. Tida como mineral, contraiu febre, tifoide e faleceu dias depois. Paulo Gracindo, ainda menino, foi quem acompanhou no trem o corpo do irmão até Maceió. Onde permaneceu por alguns dias. Foi forçado pelo pai a voltar a estudar em Recife. Ele não queria retornar e conviver no ambiente que estava com o irmão até pouco tempo antes. Para se livrar do sofrimento, o menino fugiu por três vezes do internato, se abrigando na casa de uma família amiga de seu pai. Na última fuga, o Colégio Nóbrega não aceitou mais sua volta e o fujão teve que retornar a Maceió, onde levou uma inesquecível surra de bengala de junco do seu pai. O outro castigo foi permanecer preso em casa, na Vila Atlântica, estudando então com professores particulares. Para a surpresa de todos, com 15 anos de idade, falava corretamente o francês, o alemão e o inglês. Foi seu próprio pai o professor de História Universal. Como qualquer adolescente, não se sentia bem vivendo numa prisão, usando calças curtas e vendo os amigos da mesma idade vestindo calças compridas e namorando. Ele lembrou anos depois de uma menina de nome Carmosina, que passava e tornava a passar pelo lado de fora do casarão. Em uma entrevista para a revista Manchete, em 76, ele revelou que mesmo sendo agredido pelo pai, todo momento não rejeitou a figura paterna. Seus sentimentos eram abivalentes, afeto e terror, desejo de identificação e projetos de vingança. Aos 15 anos de idade, após muitos castigos, Gracinto resolveu fugir de casa. Para conseguir dinheiro, saiu pedindo aos amigos do pai alguns empréstimos, sempre deixando um papel assinado, se comprometendo a pagar. Para o pai, deixou um bilhete dizendo que não podia continuar assim, pois não amava o pai e tinha medo dele. Gracinto pegou o trem e embarcou para Recife. Na viagem, fez amizade com o filho do barão de Valdés Neste, proprietário da usina brasileira em Atalaia. Com dinheiro na mão que ele pegou emprestado em nome de seu pai, Gracinto fez a festa. Ele desfilava em carro aberto, levando garrafas de champanhe e garotas de programas. Ele também contou. Fiz também um grande sucesso nos bordéis de Recife. Pagava rodadas de bebidas, jogava pela janela o honesto dinheiro de meu pai. Como menino, era romântico. Então, me amiguei com Petrolina, bonita e carinhosa. Passava a maior parte do meu tempo no quarto dela, numa pensão de mulheres, lembrou? Mas é aquele velho ditado, dinheiro na mão é igual a Vendaval. Quando o dinheiro acabou, o menino passou a dormir na oficina de um jornal, autorizado pelo jornalista Baltazar de Mendonça. O mesmo que, anos depois, administrou o Maceió como prefeito. Paulo Gracindo foi encontrado por um tio, quando dormia. Segundo o próprio Gracindo, esse tio era farrista e já tinha usado parte do dinheiro que recebera para procurá-lo com bebidas e mulheres. Mas foi ele quem, temendo a surra que seria aplicada no jovem, resolveu levá-lo para a Bahia e já convencê-lo a estudar medicina. Mal chegou em Salvador, foi para uma república de estudantes próxima da estação central. Sua diversão era jogar bombas pela janela. Assim, gastou todo o dinheiro que seu pai tinha enviado para ele. Para não passar fome, vendeu livros e passou a se alimentar na Baixa do Sapateiro, com os segmentos mais pobres da cidade. O menino vivia essa situação quando o dentista e professor da faculdade de medicina, José Lima, lhe procurou e informou que seu pai estava muito mal. Tomaram um navio juntos para Maceió. Quando a embarcação se afastou do porto, o amigo do pai lhe disse que lhe contara uma mentira e que fizeram aquilo para levá-lo de volta. Quando a embarcação se aproximou de Jaraguá, Gracindo começou a tremer, prevendo a surra que levaria do pai, que estava na ponte de embarque-desembarque. O menino desembarcou do bote e subiu a escadinha com a ajuda do pai, que lhe estendeu a mão. Quando beijava a mão do pai, ele passou a outra na cabeça do filho e disse, Vamos, vou lhe mostrar o meu buique. Comprei do último tipo. O pai do menino chorava emocionado ao rever o filho rebelde. Conversou com ele e estabeleceu novas regras de convivência. Um mês depois, o pai voltou a conversar com ele. Jamais em minha vida de político pedi algo para você. Porém, vamos ao rio. Quero lhe colocar na escola militar. Sou diabético. Como você sabe, cada dia estou pior. Os presentes que você recebe dos meus amigos não são para você. São para mim. Quando eu morrer, ninguém fará nada por você. Seja carroceiro, mas seja o melhor carroceiro da sua terra. O adolescente que vivia o drama de não saber que profissão seguir chorou. Não queria ser militar e sua mãe achava que ele devia ser advogado. Com essas dúvidas, embarcou para o Rio de Janeiro em companhia dos pais. Nesta época, Gracindo tinha 16 anos de idade e, antes de viajar, foi ao comércio de Maceió, na Casa Torre Eiffel, e adquiriu sua primeira calça comprida. No Rio de Janeiro, seu pai teve diabetes agravada e foi atendido pelos doutores Pedro da Cunha e Miguel Couto. Infelizmente, seu pai faleceu dias depois, em 25 de setembro de 1927, quando tinha apenas 44 anos de idade. Seu pai era muito alto, tinha quase 2 metros de altura. Gracindo e a mãe permaneceram no Rio por alguns dias, na casa de seu tio, Gilberto Goulart de Andrade. Depois, retornaram a Maceió. Destimulado com os estudos, foi trabalhar como aduaneiro por pouco tempo. Logo, foi convencido pela mãe a estudar direito em Recife. Quando Getúlio Vargas iniciou a rebelião, que veria ser conhecida como a Revolução de 1930, Gracindo prestava serviço militar no tiro de guerra da faculdade, onde estudava em Recife. A primeira tarefa do seu agrupamento foi abrir tricheiras no asfalto de uma das primeiras ruas da cidade. Ele achou estranha aquela missão. O sargento tratou de explicar. Se receber bala, não fique apavorado. É bala mesmo. A Revolução estourou. Poucos dias depois, após o tiro de guerra, ele voltou a Recife. Gracindo, entretanto, já estava enfeitiçado pela vida na capital federal e conseguiu convencer a sua mãe que deveria ser transferido para uma faculdade de direito no Rio de Janeiro. Abastecido por uma mesada que lhe daria condições de estudar sem maiores atropelos, voltou a estudar, mas somente concluiu o curso de direito em 1935, com 24 anos de idade. No Rio de Janeiro, Gracindo resolveu realizar o sonho de ser artista de teatro. Há algo que seu pai reprimia, lhe dizendo que, se algum dia eu te ver em cima do palco, que é lugar de frescos e de viados, eu te pego pela gola e te arranco de lá, na mesma hora, debaixo do tapa. Este sonho de ser artista nasceu quando ele ainda era criança, quando, ao passar o tempo nos castigos, lia às escondidas os 30 volumes de Rocambole, obra de Passon do Terrail. Paulo Gracindo queria ser ator e chegou a falar com seu pai, mas seu pai não aceitava essa ideia. Paulo Gracindo disse certa vez, foi com Rocambole que me tornei ator. Criei paixão pela ideia de viver a vida dos outros. Eu me imaginava hora disfarçado de padre, hora de cavaleiro, hora de vilão. Quando podia, pegava coisas na penteadeira de minha mãe e me disfarçava. Uma vez, garoto, fui à rua de Cavanhaque. Ainda hoje, eu sou melhor nos papéis característicos, como os da novela O Bem Amado e Os Ossos do Barão. Recordou ele em 1976. Seu aprendizado para o teatro se deu nas companhias Mambembes e depois no grupo ginástico português. Neste, graças principalmente ao namoro com a filha de um dos sócios que o apresentou aos dois dos maiores atores amadores da época, Castro Viana e Manoel Braga. Foi assim que Gracindo estreou no papel de um tabelião em As Aventuras de Tabelião Pomefe. Uma chanchada francesa. Na terceira apresentação, Odovaldo Viana, pai de Vianinha, gostou dele e o contratou. Nesta nova companhia, estreou em A Bela e a Fera, de Bernard Schuai. Foi nesta época que ele mudou o seu nome. Uns me chamavam de Petrópolis, outros de Penlópolis. A empregada me chamava de Envelope. Então eu passei a usar Paulo Gracindo, que é fácil de falar. Mesmo tendo conseguido fazer sucesso também no rádio e na televisão, Paulo Gracindo confessou que sempre amou o teatro e que só se sente integralmente bem em cima do palco. Sou uma pessoa de paixões definitivas. Quando entro assim no cenário como este, durante os ensaios, essa sombra, este cheiro de pó, roupas penduradas de todo jeito, o Paulo José ali naquele canto de mangas arregaçadas, sinto uma emoção incrível. Me vem a ideia de que até as cadeiras vazias esperam de mim um bom trabalho. Após trabalhar para Procópio Ferreira, nos primeiros anos da década de 30, se desentendeu com ele e levou consigo mais alguns atores. A associação deles constituiu uma nova companhia que percorreu várias capitais e fez enorme sucesso em Porto Alegre. Ganharam uma bolada para a época. O grupo se desfez e Paulo Gracindo ficou por lá até perder todo o seu dinheiro em um cassino. Voltou para o Rio de Janeiro sem dinheiro e sem trabalho. Foi morar na pensão do Abel Pera e teve que comer o pão e o leite dos vizinhos, acordando muito cedo para obtê-los ilegalmente. Algumas vezes eram os amigos que lhe pagavam a gororoba, a comida mais barata do Rio de Janeiro. Paulo Gracindo contou em uma entrevista que, para não passar fome, roubava leite dos vizinhos. Na época, era comum o leiteiro deixar um litro de leite em cada casa. Para ajudá-lo, Jardel Gercoles o contratou para o teatro de revista, pagando-lhe 100 mil réis. Um prato de gororoba custava 1.500 réis. Levantava algum dinheiro também como revisor do jornal Correio da Manhã. Foi levado em seguida para o grande teatro Eucalol, na Rádio Tupi, onde conheceu o gaúcho de Pelotas Manuel Barcelos, que o aconselhou a tentar ser locutor comercial. Conseguiu, então, o tão sonhado emprego de locutor na Rádio Tupi e passou a ganhar 400 mil réis para trabalhar de 7 horas às 14 horas. Melhorou a vida e até voltou a estudar direito. Nesta etapa de sua vida, passou a dividir um apartamento com Manuel Barcelos, em Copacabana. Sua primeira experiência com animação em programa de rádios se deu no Calouros em Desfiles, de Arí Barroso, que passou a ser representado na Rádio Tupi em 5 de fevereiro de 1939. Quando o apresentador adoecia ou viajava para transmitir o futebol, Paulo Gracindo era o seu substituto. Os shows aconteciam no Teatro Carlos Gomes. Entusiasmado com a experiência no rádio, alugou na Rádio Tupi duas horas aos domingos para um programa de auditório. Assim surgiu o programa Paulo Gracindo. Manuel Barcelos era o vendedor de anúncios. Ganharam tanto dinheiro que no dia do primeiro programa compraram automóveis para eles. Sua primeira participação no cinema ocorreu em 1936, numa película da Wildem Filmes. João Linguem, o diretor e protagonista, foi mesquitinha, quadruvado por Barbosa Júnior, Rodéia Silva, Paulo Gracindo, Darcy Casarré, Palácio do Ferreira e Antônio Marzulio. Em 1940, quando seu tio Gilberto Goulart de Andrade assumiu a direção da Rádio Nacional, não pôde deixar de atender o seu pedido e transferiu para a emissora vinculada ao governo federal. Voltou a fazer o programa de auditório na Rádio Nacional, tempos depois, aos sábados. Na Tupi, seu amigo Manuel Barcelos continuou com o programa semelhante. Quando terminou seu contrato com a Tupi em 1946, Paulo Gracindo tentou voltar para a Rádio Nacional, mas Victor Costa lhe ofereceu o salário irrisório de 9 mil cruzeiros. Além disso, a grade da programação estava repleta de estrelas. Pensava se aceitaria ou não a proposta quando foi procurado por Eurico Silva, da Rádio Nacional, que lhe convidou para interpretar o papel do personagem Albertino Limonta, na novela radiofônica O Direito de Nascer. A novela fez absoluto sucesso e permaneceu por dois anos no ar. Paulo Gracindo estava de volta às interpretações teatrais. A novela fez tanto sucesso no rádio que depois foi para a TV. Com uma carreira consolidada como animador de programa de auditório e radiator dramático, Paulo Gracindo surpreendeu a todos. Em 1953, ao aceitar o papel de comediante no programa Balança Mas Não Cai. Com o fim da chamada Era do Rádio, Paulo Gracindo iniciou sua carreira como ator de novelas da Globo, em 67, com A Rainha Louca, que contou também com a participação do seu filho Gracindo Júnior. Começou a se destacar na TV em 71, com o papel do bicheiro Tucão, em Bandeira 2. Mas o sucesso aconteceu em 73, com O Dorico Paraguaçu, em O Bem Amado, de Dias Gomes. Essa interpretação lhe deu o prêmio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos da Arte, e o prêmio televisiva. O Bem Amado está entre as 10 melhores novelas já produzidas no Brasil, e ganhou até o remake no México. Na trama, o Dorico Paraguaçu, vivido por Paulo Gracindo, se candidata a prefeito e ganha. Sua promessa como candidato foi construir um cemitério, e ele cumpriu. Acontece que ninguém morria, então ele contrata um matador de aluguel, que não mata ninguém. Confusão vai, confusão vem, no final da novela, o pistoleiro mata o Dorico. O Brasil parou para ver o final desta novela. Com o final da novela, o personagem, o Dorico Paraguaçu, fez tanto sucesso que ele foi ressuscitado em uma minissérie. Além de uma robusta história nos palcos, rádio e TVs, Paulo Gracindo também fez parte da história dos carnavais, emplacando sucessos como Cabeleleira do Zezé, uma parceria com o compositor João Gilberto Kelly, que estourou no carnaval de 64, numa interpretação de Jorge Goulart. Entre dezenas de músicas de sua autoria, fez sucesso também com o velho Gaga em 61, interpretado por Jackson do Pandeiro, esta em parceria com Almira Castilho. Paulo Gracindo teve uma vida repleta de glórias e conquistas, passou por dificuldades na infância, na juventude, mas tornou seus sonhos realidade. E hoje ele é considerado um dos maiores atores que o Brasil já teve. Paulo Gracindo faleceu em 4 de setembro de 1995, no Rio de Janeiro. Ele tinha 84 anos de idade e sofria de um tumor de próstata, além de não reconhecer mais ninguém por ser portador de Alzheimer. Foi sepultado no cemitério de São João Batista. Todo o texto narrado foi extraído do site Histórias de Alagoas. Link na descrição abaixo. O Brasil perdeu um advogado, mas ganhou um ator inesquecível. Fica aqui nossa homenagem. Tendo por final do mito. Eu só sei que ele morreu quando não devia. Chamou de envelope. Então resolvi definitivamente tirar o envelope e colocar um nome simples. Um dia que você subir esse palco, eu tiro você pela gola do paletó na frente do público. Veranistas! Turistas! Vagabundistas! O senhor jurou não matar mais. E é dois! O patinho paticista vai lhe castigar. E é três! Meu Deus! Este foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar nos comentários qual a melhor novela que o Brasil já produziu. E você, conhecia Paulo Gracindo ou lembra de Paulo Gracindo? Deixe aí nos comentários. Estou indo embora, mas você já sabe, não é? Eu voltarei! Estou indo embora, mas você já sabe.